Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha, valeu! Eita, caraca, maluco! Cê é louco, véi? O cavalo tá dando cabeçada, véi! E fala aí, aqui é o Agui e hoje bora jogar Red Dead Handjump 2 pra Android. Então, se liga só, saiu essa demo aqui do Red Dead 2 e eu vou tá testando junto com vocês, beleza? Então, se liga só, véi, essa demo aqui tem uns bugzinhos, véi, mas, véi, se liga só o gráfico desse jogo. Comenta aí se vocês sabem qual o nome desse personagem aqui, véi. O que vocês acham? Esse personagem tá massa ou não tá? Véi, esse jogo tá bem feito demais, véi. Tem um cavalo aqui, ó, a gente pode correr, bora correr, bora bater a correria, ó. Caraca, tem como a gente pular, bora ver o que tem aqui na frente e a gente vai com aquele cavalinho ali, véi. Cê é louco, tá bem feito demais isso aqui, véi. Uma das coisas que mais me chamou atenção nesse jogo aqui foi o gráfico, véi. Tá muito, mas muito top. Será que sobe no árvore, véi? Bora ver se sobe na árvore aqui. Eu acho que não, né? Ainda não, mas pode ser que suba. Véi, o gráfico, o pessoal que fez isso daqui, eles fizeram igualzinho de PC, véi. Tem uns botãozinhos aqui, ó, se vocês prestar atenção, tem um mapinha aqui do lado esquerdo. Ó, esse botão do coraçãozinho não tá funcionando, do olho também não, do raio. Esse daqui, esses dois traços, esse é o menu, véi. E aqui tem das armas aqui, ó, que você pode colocar esse cavalo aqui. Bora montar nele, pra montar no cavalão. Ó, tá meio bugado, véi, tá ligado? Ó, bora bater o rolê com esse cavalo aqui, véi. Bora botar esse cavalo pra correr e bora ver se a gente acha algum bicho por aqui, véi. Rapaz, esse jogo tá bem feito demais, véi. Cê é louco, ó lá o cavalão, cavalão. Só vai, cavalo. Só vai, cavalo. Só vai, cavalo. Corre, cavalo. Bora botar o cavalo. Bora correr, véi. Bora ver se o cavalo sobe aqui, véi. E aí? Vai, opa. Caraca, esse cavalo tem tração nas quatro patas, né, véi? Eita, caraca, cavalo. Cê é louco, véi? O cavalo tá dando cabeçada, véi. Cê é louco, oxi. É o quê? Bugou, maluco, opa aí. Cê é louco, véi. O cavalo teletransportando, véi, pra outra dimensão, opa aí. Cê é louco, véi. E aí, será que ele vai sair? Eu acho que não. Mas como eu falei pra vocês aí, tem alguns bugzinhos ainda. Caraca. Ó, quando der aquele bug que deu ali, véi, vocês apertam nos dois botões ali, ó. E aí volta, certo? Ou então vocês podem ir lá nas configurações do celular. Caraca. Pode ir lá na configuração do celular e colocar pra finalizar o aplicativo. Véi, eu quero ir lá em cima, lá, ó. Bora ver o que tem lá em cima. Pra ver se esse cavalo vai subir ou não. Vocês viram que pro lado esquerdo ali, o personagem deu uma... Quer dizer, o cavalo quis ir pra outra dimensão, véi. Será que esse cavalo, ele é parente do Sasuke, véi? Porque é o Sasuke que anda nas dimensões, né? Bora ver, bora ver. Bora subir aqui. Bora ver. Rapaz, esse cavalo tem tração nas patas, véi. Opa, aqui. Eita, caraca, maluco. Como assim? Ah, então se bugar, o cara pode botar pros lados. Opa, ih. Cê é louco, o cavalo voa, véi. Cê é louco, maluco. O cavalo tá voando, ó lá, ó. Vai, cavalo. Sobe, véi. Eu quero ver o que tem lá em cima. O cavalo tá dando cabeçada. Ó, cê é louco, maluco, véi. Os bugs tá doido, hein? Ó, aí, consegui, cavalão. Só bora, cavalão. Ó lá, ó lá, ó. Parece o Monte Shield, véi. Lá do GTA. O que vocês acham? GTA V. Cê é louco, véi. Tá massa demais, véi. Só vai, cavalão. Bora ver o que tem lá em cima. Só não vale fazer aquilo lá que cê tá fazendo. É aquilo lá, véi. Será que dá pra ir ou não? Bora pulando, cavalo. Bora pulando, cavalo. Vai pulando, cavalo. O cavalo não quer pular, véi. Oxi. Como assim, WTF, véi? Vai, cavalo. O cavalo voando, véi. Cavalo voa. Eu acho que o único cavalo que eu lembro que... Oxi. Como assim? Bugou, véi. Eu acho que o único cavalo que lembro de voar, véi, é o Pegasus. Lá do God of War, tá ligado? Véi, vocês viram que pra esse cavalo subir nessas montanhas tá meio difícil. Então eu vou fazer o seguinte. Bora seguir direto esse caminho aqui, ó. Bora seguir direto. Esse cavalo não vai andar, vai correr não, véi. Vai, cavalo. Galopa. Vai lá, vai lá. Bora ver aqui, véi. Bora pular daqui. Naquela hora eu tinha ido lá pra cima. Bora aqui pra... Aqui, ó. Bora ver o que que tem aqui, véi. Bora ver, bora ver. Dá um pulo, ó. O bicho pula. Oxi. Vou ir pra algum lugar aqui. Tipo assim, subir não é o... Então eu vou falar uma parada pra vocês. Quando vocês for subir a algum lugar, vocês não pula não, véi. Porque se pular, parece que o chão não tá estável não, véi. Tá ligado? Aí o cavalo meio que vocês viram que ele vai pra outra dimensão, né? Mas bora... Bora ver de lado aqui como é que esse cavalo anda. Anda não. Corre, né? Caraca. Bora ver o que que tem lá. Será que dá pra gente subir lá no pico daquela montanha, véi? Eu quero ver se tem alguma casa, alguma coisa. Pode ser que tenha, né? Mas bora seguir caminho. Se tem caminho, pode ser que tenha alguma coisa lá no final. Véi, esse jogo tá bem feito demais, bicho. Imagina aí só quando esse jogo terminar, véi. Que tiver as missão. O que que vocês acham? Vai ficar muito top, véi. Comenta aí se vocês já viram o Red Dead, véi. Pra vocês que não sabem, ele é da mesma empresa do GTA, tá ligado? E aí... É no Faroeste, bicho. Mas tá muito top, véi. Tem lançado uma versão pra o console da Playstation, tá ligado? E depois lançou dois. E esse daqui é o do Android, bicho. Bora ver. Eu quero ver se vai subir lá em cima. Ô, cavalo. Como assim, cavalo? Pô, esse cavalo tá bugado demais, véi. Então, véi. Vocês viram ali que fica meio que bugado, né? Então, se liga só. Eu tava tentando subir aquela montanha lá, só que não foi, véi. Bora pro outro lado aqui pra ver o que que tem. Mas, bora ver se a gente acha alguma casa, alguma coisa. Mas, até então, eu acho que eu vou pra esse lado aqui, véi. Tá ligado? Por quê? Lá atrás bugou. Isso aqui tá parecendo uma estrada de carro passar, né, véi? Eita, caraca, maluco. O cavalo como é que fez, bicho. Véi, lá atrás tem uma montanha grandona ali na frente. Também tem, véi. Será que a gente consegue passar lá? Ó, o cavalo andando no nada, véi. Ó, agora sim é o Pegasus. Mas, é isso aí. Eu vou tá deixando na descrição aí pra vocês estarem baixando. Comenta aí o que que vocês acharam desse jogo. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, larga o like, compartilha. Comenta o que vocês acharam. É nóis. E fui. Valeu.